Bruna Amu está de visual novo. Ela que está prestes a se casar, mudou a cor e o corte das suas madeixas. A mudança feita pelo airstilist Romeu Felipe, já foi com foco no penteado para o grande dia, onde ela se casará com o noivo Diego Moregola. Escolhi para a Bruna a técnica de babaelix com contorno em tom de vanila. Também fiz um corte médio com base reta, leves camadas e franja longa, que vai valorizar ainda mais sua beleza, disse o airstilist. Já Bruna Amu, falou que irá deixar o cabelo preso no dia do seu casamento, a decisão de mudar o visual com o colorista foi pensando em atualizar o look e, claro, no casamento. Agora estou começando a ficar ansiosa, porque está chegando próximo, mas está dando tudo certo. Vou escolher um penteado preso, provavelmente um coque, mas ainda não define. Bruna subirá ao altar com Diego no próximo dia 29, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. O filho do casal, Júlio, que tem um ano de idade, será o Pagem. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece. E para saber mais sobre famosos, ativados, 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 at